E isso aqui a gente aprendeu com o bebê, viu gente? Esses erros, né? Esses erros e tal. Escola do Otto. Vamos fazer as anotações. Cílios da escola do Otto já. Nascimos depois, pós-OttoLev. Somos crianças do Otto. Vai dar com as notas de carnaval, né? O que tem aqui? 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 A vigiar o grave Vermelhas são tantas delas Entre as vergas verticais São inclinadas vagas telhas Que mal vestem o vento a paz Notem com vossos dias Que me perna de partais Vestem no teto de outros tantos Velhos Como estão parais A evaporarem vida pã Como esperam batear jamais Se ate as árvores desses centros vertais Como as telhas Vem do chão 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 Vem do chão